Fala irmãos, o apóstolo do Senhor Jesus Eu estou trazendo uma reflexão Esse tipo de conteúdo Eu não costumo trazer para o canal Que é uma mensagem motivacional É porque a gente vê isso muito Saturado hoje em dia, nas pregações Mensagem muito motivacional E isso não é correto O foco do evangelho Não é você ficar Trazendo somente Ou dando muita ênfase A mensagem motivacional Não é o foco, mas faz parte do evangelho Ter motivação sim, porque isso é bíblico Mas vamos direto ao assunto Olha só Eu quero comentar algo Para a gente entender como é essa história Vamos lá A música Quem sabe o que é baixista Baixista É a pessoa que toca baixo Baixo é um instrumento Quatro rodas, cinco ou seis Ou mais, vai depender Mas o mais comum é quatro ou cinco Ou seis cordas Aquele instrumento que tem um som mais grave Você vai ver Muitos baixistas Tá Eles tocam de dedo Tá A maioria toca de dedo E vai ter alguns Que não são Tão pouco assim Uma grande parte sim Uma boa parte Tá Mas se comparado com a maioria Realmente A maioria é o que toca de dedo Mas tem uns que tocam com a palheta Só que o que acontece Existe Um preconceito com o baixista Que toca de palheta Chama de mão de moça A pessoa é zoada Tira a sal da pessoa que está tocando de palheta Ou até sofre um hate pesado Algo a ponto de tipo Você vê que é uma coisa Sabe Desnecessária Uma coisa que chega a ser até Talvez até De uma forma agressiva Mas Por que isso acontece Só que Cara Calma aí A gente vai chegar Na Na motivação Só que muitas pessoas Não sabem E até músicos Muitos músicos Baixistas E até não baixistas Não sabem Que muitas músicas famosas Conhecidas mundialmente Tanto seculares Quanto não seculares Ou seja Músicas cristãs Usa-se O uso da palheta No baixo Tá Muitas Tem banda Que já teve Baixista de dedo E essa mesma banda Já teve baixista de palheta Tá Tem banda Por exemplo Como Qual o nome Cara Esqueci o nome É uma banda muito famosa Tá Muito mesmo Tá Que o baixista É de palheta E tem várias outras De bandas famosas Também Que o baixista É de palheta E muitas músicas Que são gravadas Tá Que são baixas Com a palheta Tá Só que Existe Um preconceito Com aquele Que usa palheta Muitos Normalmente Esse preconceito São de músicos É Ignorantes Altivos Soberbos Por que? A maioria dos músicos Que tocam Em grandes estúdios Renomados Músicos Que realmente São muito Muito grandes Eles não tem Esse tipo De preconceito Por que Que eles não tem? Porque cara Quando você é um músico Muito grande Você entende Que a música Ela não se limita Apenas Né A Por exemplo A um estilo musical A uma forma De tocar Né A uma sonoridade Né A música É algo muito Complexo Então eles entendem Por mais que Né O baixista Não use A palheta Ele entende Que aquilo ali É um timbre clássico De grandes baixistas De várias gravações Então isso Pra ele É algo normal Ele não vai Tá Fazer piada Com isso Ou né Se ele quer manter A imagem dele Legal Ele vai tentar Não fazer Isso A público Tá Mas realmente A pessoa que é Um grande músico Ela não vai ter Esse preconceito Tá Não é somente Uma questão De não Sujar Sua imagem Visivelmente Porque é uma pessoa Muito famosa Tá Não é somente Por isso Porque tem pessoas Que são músicas famosas E eles falam Né Atacam outros Né Mas Né Só que Qual é a reflexão A reflexão é a seguinte Muitas pessoas Elas vão falar mal De você Tá Elas vão Criticar você Só que Elas Elas não vão chegar Aonde você vai chegar Tá entendendo Elas nunca Vão chegar Onde você vai chegar Tá Você pode chegar Em lugares altos Tá Eu não tô falando aqui De De vida eterna Todos nós Tá Inclusive Eu Você e elas Tá Vamos chegar Na vida eterna Como é que todo mundo Vai chegar na vida eterna Cara Eu tenho certeza Que eu vou Eu tenho certeza Que você vai E que elas vai Agora Que todos Que estão me ouvindo Vão Aí eu não sei Entendeu Então assim Mas eu não tô falando aqui Né Da vida eterna Tô falando aqui De uma conquista Tá Você pode Chegar em lugares altos E que outros Vão olhar Puxa Fulano chegou lá Critiquei tanto fulano Fulano tá lá Né E aí Aí depois É aquela famosa Né Aquela cena A pessoa vem Ah E aí Fala aí Tudo bem E tal Aquela Aquela pessoa Quer chegar Né Quer Se desculpar Quer Né E agora você tá No topo Agora você tá Né Alcançou Né Uma posição de estar Que você alcançou Algo na sua vida Alguma conquista Você tá numa situação boa Né E aquela pessoa Fica constrangida Seja ela Tipo Né Feliz por você Mas sem graça Pelo que ela fez no passado Ou Ela pode vir com interesse Tá Dificilmente uma pessoa Vai ficar Vai segurar o orgulho Eu te vejo por muito tempo Se ela ver você Numa situação De exaltação Tá Tem que ser uma pessoa É Muito Mergulhada E muitas densas trevas Pra ela Manter o status De altiveio Soberbo Tá Porque o que costuma Acontecer Que as pessoas Vê E simplesmente Elas tem que reconhecer Que é raro Tá Por que que eu tô citando isso Porque Esses grandes músicos Esses baixistas Que tocam palheta São músicos Muito famosos Tá Muito respeitado Tem Um Público Enorme Tá As músicas deles São tocadas Até hoje Tá na rádio Streaming Spotify Youtube Né Mano Eles não tão nem aí Pra fulano Que fica falando mal Criticando Eles Eles não tão aí Entendeu Eles já tem Eles não precisam Provar nada Pra ninguém Entendeu Eles já tão Num patamar Já estão num nível Que simplesmente Não interessa Se tão falando bem Se tão falando mal Entendeu Eles já estão No local deles É óbvio Né Se eles Cometerem alguma coisa Grave Aí sim Né Obviamente Ele vai afetar Né Se for Ou se for alguma calúnia Inventa alguma mentira Né Mas se a pessoa Tá falando Ah não gostei Do seu som Ah não gostei Da forma que você toca Ah não gostei Do seu timbre Ah não gostei Que você toca De palheta Ele não vai tá Nem pra isso Porque a música dele Tá sendo tocada É uma música Que foi gravada Que foi premiada É Ele tem muitos Outros grandes músicos Que são até maior Do que eles E admiram O som dele O trabalho dele Então ele não vai Se importar Tá Com aquelas pessoas Tá Então assim Eu O que que eu tomo Né Como Né Motivacional Cara Eu tô fazendo a coisa certa Eu tô Então pra que que eu vou ficar ligando Tá Com aquela pessoa Que tá me criticando Com aquela pessoa Né Que Não gosta Que tá implicando Que tá de preconceito Que tá falando mal de mim Né Que tá me desmerecendo Cara Pra uma coisa Né Que eu não tô errando Eu tô errando Né É errado Eu fazer o que tô fazendo Né Agora imagina você Errado Você tá Vamos lá Você abriu o seu negócio É isso Lanchonete Você abriu Sei lá Tá vendendo seu açaí Não sei Entendeu Ou você é músico mesmo E você tá Né Seguindo esse caminho É um caminho que Né As pessoas né Torcem Né Porque é um caminho Assim difícil E tal Tal Né Muitos até não vê Como uma profissão Né Existe essa ignorância Da parte de músico Ah Músico não é profissão Não Na verdade Músico é profissão sim Tanto é Cara Que Se você diz que não é profissão Então experimenta Vai ficar Um dia Tá Primeiro vai ficar Um dia Você Bota aí um dia não Bota uma semana Tá Pra você Você vai ver um filme no cinema Não tem música Você vai ver um anúncio Apesar que a música Dos anúncios Se irritam bastante mesmo Tá Mas Imagina Tá um anúncio sem música Tá um comercial sem música Tá Um programa De televisão Ou um programa de youtube mesmo Algum canal que você acompanhe De notícias Sei lá De humor Né De qualquer coisa De se imaginar Cara Seja bom Ou seja ruim Apesar que a gente Não tem que imaginar A coisa ruim Né Mas Né cara Imagina tudo sem música Agora eu te pergunto A música O músico É profissão Ou não é É Se você disser que não é Cara Mano Tá vendo como que é Porque agora Você sente falta Você ver A importância Do músico E da música Então Né Então assim Gente É uma reflexão Tá Uma coisa Bem simples Tá Eu vou postar Nos dois canais Tá Nos dois canais Aqui Eu falei que eu vou postar Ou eu vou postar Postar nos dois canais Tá Traz a reflexão Pra vocês Tá Pra estar edificando Né Você pode estar passando Uma situação Talvez você não é músico Não tem nada a ver com a música Mas você Essa reflexão Vai trazer um entendimento Né Que é o sentido dela Serve para qualquer situação Né Não é somente Que você é músico Eu peguei essa situação Que é muito comum Né O pessoal fazer uma Uma comparação Né Trazer um exemplo Né Nesse Nesse tema Nessa temática Né Mas eu achei interessante E o sentido É válido Tá bom Então Reflito nisso Tá Que posso ter ajudado A você Essa mensagem Motivacional Fique com Deus